Começou! Grande final PGL CS2 Major Copenhague 2024 é FaZe Clan vs. Natus, Vincere, Anave Vend, Beat, Joel, Iambis, Kelly, ele, o Underfull! E a FaZe Clan, de Frozen, Broke, Rain, Kerrigan, e ele, o Hobbs! 1 e 27 26, 25 24, vai falando então 23, 22 21, 20 19 17, 16 15, é isso aí primeira killzinha da grande final é do time da nave, Pete já consegue ali de dual bereta as apostas estão abertas hein rapaziada, ó, tá na tela aí apostas abertas rain consegue a kill vamos ver, primeiro mapa aí, né fez e picou a anciente será que vai dar pro time da nave trazer já vem aí, é o Broke consegue a kill olha a roda, hein, olha a roda o rain matou o IM que tava tentando alguma coisa ali 4x2 bombear é do time da face, C4 plantada praticamente já garantido aí já o pistol a face, a face veio pra vencer, velho eu não sei como mas eu acho que a nave ainda vai dar muito trabalho aqui, vamos ver vamos ver já é fim de jogo aí, fez o campeão no meio é, gostei, pela primeira vez eu pensei que o Gal ia falar não sei como, né, a nave vai dar trabalho nos próximos campeonatos mas não esse aqui já fica legal eu tô vai ser aqui, velho velho Vamp já ultrapassamos aí 50 mil nas cadenas no setor roxo no setor vermelho aí tá faltando like mas já ultrapassamos também 25 mil já estamos chegando em 100 mil aí, né com o setor preto do TikTok cadeiras pretas do Twitter TikTok junto aí uma loucura mais de 100 mil já na tribuneira é um dia que cabe 200 mil, legal ou pela pelo redondo platinado moral ou também pela vitória da nave que seria legal aí a gente mostrar pro mundo que Simple não é insubstituível um grande dia cabe 200 cabe 200 vambora, velho Simple tá aí, né o sexto jogador não está jogando não sei se tá na arena lá o time da nave tem o Wonderful o Garoto Maravilha e aí, né o Wonderful curioso, velho ele é o AWP né e puxou uma uma 5-7 colete 1 é eco do time da nave tem Eagle no Joel que ontem, né fez o grafite hoje pelo mundo aí o pessoal usando muito Counter Strike velho não é a hashtag mas Counter Strike e aí é final de Major velho Vamp eu já decidi é Counter Strike no Gaulês, velho não tem pelo Counter Strike pelo Counter Strike estarei botando nesse momento aí tem Smokezinha tá tentando achar alguma coisa Round muito difícil aqui, né do time da nave C4 já vai ser plantada Bombe B é da da Phase Clan C4 plantada não teve, né nenhuma trocação o Kerrigan tá ali deu uma olhadinha o Bisquela ó, o Gênio é o Kerrigan finlandês versus o Kerrigan dinamarquês e tá aí, velho Bisquela Bisquelado vamos ver o que vai descolar aqui toma ah, tirou bastante coisa tirou bastante coisa só o Rops pode ter saído muito caro, né ficou ali de Mach 10 tá de pistolinha ali, ó só o Joel tá colete 1 deve manter 4 mil ali de dinheiro tá sossegado pra esse round se a nave ganhar agora vai dar uma zedada aí, apocão exatamente exatamente quebrou, né deixou a economia da Phase não o melhor possível e o Underfall acabou comprando porque, né não tô nem falando que é certo porque ele podia ter M4 mas acabou comprando sabendo que eles iam comprar no terceiro round não ia ter a WP de jeito nenhum, né e eles acabaram aceitando aí jogar esse primeiro round aí, dois de famas pra ter bomba mas é isso a economia da Phase tá ruim e a nave tem que trazer esse primeiro armado dá pra dar prejuízo, né sem forçar, velho eu acho que aqui é o mundo ideal pra você ter essa entrada pro Bombe A é correria o time da Phase vem, né aproveitando talvez o lance do da arena do barulho do povo o crowd veio na correria mas não adiantou não, velho segurou o rush não encaixou já são aí cinco kills tá aí, velho esse time da nave ele é enjoadinho, velho ó, vou fechar as apostas manda que o céu de famas ali deitando dois só uma eu peguei uma informação aqui que é muitíssimo interessante alô VVV você também que é entusiasta o nave foi o time menos picado no redondo a ser campeão do Major apenas 1,53% botaram nave e 4% botaram feio que loucura e desses 1% que botou nave quantos que acertaram a primeira e segunda fase, né porque não adianta só botar a nave tem que ter acertado a primeira e a segunda pra platinar o do velho vamp mesmo 4% do velho vamp foi 70% foi exatamente isso 2x1 round aqui 3x3 hoje tá valendo, né o velho vamp colocou a face passando ali ganhando o título apesar de não não ter acertado a segunda fase ali mas tá pelo velho vamp 3x2 Joel consegue ali que isso Joel grafite travadinha da sorte é, o meu travou também travadinha da sorte tá, voltamos aí, ó 52, 51 cara, o Joel ele tomou a rasgada tava colete 1 ali, né mas não tomou tanto dano e tá aí Joel 3x3 ou cruel ele não para velho taquinho 17 16 15 agora vai acho que foi pro você tava lá em 2018 taquinho cloud9 phase você acha que a phase era mais favorita em 2018 que hoje porque lá ela não ganhou velho f taquinho f taquinho e temos isso velho essa complicação velho se em 2018 com aquele time super favorito eles não conseguiram ganhar da cloud9 será que hoje eles ganham da da nave vamos descobrir lembrando que depois disso o phase já foi campeão de major né Gal já já nave também né sim a única coisa que não foi campeão de major é o Nico um dia vai chegar a hora do Nico vai vai pelo apocão viu pelo apocão velho o apocão opa perdão não não um dia o Nico vai ganhar um major pro você apocão no discurso dele ele vai falar fora a pouca from Brasil 2x2 cara talvez ele não fale ele vai falar pelo menos obrigado a todos que acreditaram sempre em mim eu vou saber que é pra mim cara tá aí 3x2 a nave virou velho a nave virou olha deu uma bimbada de volta aí 18 17 17 16 16 tamo igual tamo igual legal já comeram os ovos da páscoa? eu comi pão com ovos é eu também tô fora eu comi maionese com ovos com um frango ali um frango assado com uma maionese aqui foi ovos mexidas nada do chocolate pô tamo bem ovo é um alimento muito nutritivo parabéns vai conseguindo aí ó 5x5 tomou um HS o Ren 2x4 pra ele o Ren que tá jogando muito Kerrigan daqui a pouco eu quero saber quem são os possíveis prováveis MVPs né se caso o time dele vença esse campeonato aí ou nem talvez não precisa nem vencer né quem já é o MVP Kerrigan será que é ele? Kerrigan é gênio sério mesmo velho mano ele não para de comer smoke esse major inteiro nesse round ele comeu duas e matou dois matou os dois C4 plantada bomba e B é da Faze graças aí né a patrocinada do Kerrigan mas tem ele o Kerrigan finlandês isso que é ela velho ele tá ali no maneirinho o time já falou ó nós não vai ele falou relaxa né nem pra vir deixa aqui ó deixa aqui pros adultos aqui ó se esconde aí e olha a tela do pai ele já tá falando ali pro Beat pro Underful ficar olhando o monitor dele ele vai aprontar o Gumo ó ó ó ó ó bisquela ó bisquela aí velho chato 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 não sei que esse carro a troca da arma do se o Frozen morresse ainda valia a pena mano é então 3x3 bisquela saiu com duas kills e tá aí velho 3x3 tudo igual é os possíveis MVPs Gal devem ficar aí quem brilhar nessa final aí mas acho que os quatro maiores nomes são Underful e JL pela nave e Frozen e Broke pela phase né devem ficar entre um desses quatro a não ser que alguém né tome a boca né nesse jogo quer seria God olha olha que ele tem de ser armada Pocão tinta ligado ele é o melhor do mundo sétimo round Errigan hit ali consegue devolver 4x4 diz que ela tá né tem a sombra aí ó ele atira a sombra chega o beat já reforça ali com ele 4x2 nave jogando muito bem aqui primeiro mapa né escolheu jogar de CP Frozen Fack mas o beat já devolve 3x1 tudo na mão do Hopes aí ele fez barulho ó é aquele né você faz o barulho e fica esperando ó faz o barulho e fica esperando então toma tá esperando então toma o que você tava esperando joga a isca e deixa o peixe vir e aí o Anderson finaliza 4x3 economia aí complicada do time da Faze hein round passado né perdeu aquelas duas arminhas ali pode ter se complicado Gal tá pausado eu posso dar uma call pode pessoal ó do chat pega o caderninho eu vi que ontem a galera ficou ah velho vamp ah 600 amigos eu vou te ensinar a ter 600 amigos na Steam agora você precisa ter 5 reais 10 reais na sua Steam espera os momentos de jogos de inverno a Steam faz vários descontos você vai comprar jogos de 10 centavos 15 centavos e jogue jogue ele por 10 minutinhos você vai ganhar cartinhas essas cartinhas do jogo você pode você junta 5 né lá nas missões Steam e aí você pode ganhar de 10 em 10 50 em 50 amigos e tal ou você pode também vender as próprias cartinhas então é muito fácil jogos de 1 centavo 2 centavos 3 centavos você vai aumentando o seu nível de limite de amigos na Steam não tá escamando não hein né velho não não é scan não é scan quem é escamada é Steam nessa e você pode fazer isso várias vezes só fazer o redondo comigo você ganha várias caixinhas vende a caixinha vai compra jogo você tá no limbo gostoso aí tá aí se você quer ir no limbo gostoso aí só seguir a dica do velho vampiro aonde né veio com uma K ali o Ropes o pessoal não comprou tudo né tem ali as TecNine a condição de vitória né a K herói com pistolinha colete tem dois e vambora velho cada nível da Steam você ganha cinco amigos pra adicionar tá aí correto aí consegue aí bisquela bisquela vem forte que loucura consegue aí a M Joel não teve problema nenhum cinco a três Tigrão é cinco a três eu tô sempre pro navegar esse primeiro mapa pra apimentar essa final aqui velho o velho vampiro trouxe essa informação aí velho vampiro trarei também uma informação uma informação interessante velho vampiro saiu aí né já estamos no dia 31 de março e oficialmente aí a stream mais assistida do planeta no primeiro trimestre é brasileira pela primeira vez na história F velho vamp tá eu tava esperando o resto da informação é a Globo é a novela das nove não paraíso não 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 tá aí twitch tv gaules velho tá aí velho tá aí 4 milhões 4 milhões de horas assistidas um salve a tribo a tribo é gigante fico muito feliz de participar às vezes e ter essa oportunidade de ser gigante nossa velho toda a comunidade é uma vitória da comunidade né velho parabéns olha tá aí tá aí velho aí é round armado aqui hein round armado beat eita beat 4x2 não tá dando espaço aqui hein joel travadinha ali da sorte e já voltou pouco diálogo hein mano pouco diálogo velho essa essa nave encaixou velho eu não sei velho eu tava com medo quando nós pegou essa nave aí eu eu se bobear eu senti alguma parada velho loucura alguém do chat aí eu sei que nós não mas alguém do chat colocou essa nave vencendo aí o Major muita gente com certeza todo mundo Gal colocou e a gente é burro de não ter colocado como você não viu que o Nave ia ganhar o Major pisquela naquela entrevista do Blade coliminha já dava pra sacar velho ropes olha o eco olha o eco frozen 2x2 meu amigo com x1 é o Underful é Broke ele viu onde é que tá o Underful saiu correndo vai dar a volta ele vai dar a volta pra esquerda vai nada ele tá no meta atual aí né de pegar puxar a faca e que nem louco vai plantar no bombear o Underful tá esperando até agora né tá esperando lá até agora vai ser o último a saber que a bomba já está plantada nave 6 phase 3 o Broke aí o Robin ele tem a obrigação de trazer esse round aí uma obrigação moral pra voltar aí o time da phase no jogo o Underful não tem nadinha né não tem ó tem a fé Robin o Broke 6x4 entrou o round eco meus amigos entrou o equinho olha escald eco aí quando menos esperava a economia do time da nave dá uma baixada legal né agora é só o Bit e o Joel que tem a grana décimo primeiro round e de repentemente pode rolar alguma paradinha pode ser o 6x6 ou o 8x4 pra um dos dois times agora que eu percebi velho Bisquela tá 13x4 mano ele é o melhor do sério 13x4 o Kerrigan finlandês sendo melhor que o Kerrigan dinamarquês opa segura olha o Kerrigan dinamarquês o Kerrigan que falou ficou surpreso né com tanta torcida na Dinamarca Wonderful Wonderful ai como não pegou o Wonderful merecia hein merecia Kerrigan ele não para duas kills pra ele kills de impacto né toda vez que o Kerrigan pegou essas duas kills aí o pessoal da face teve o round velho a gente parou ali a matança do Kerrigan o I.M. tá só esperando travadinho aqui da sorte no I.M. dormiu opa e aí a I.M. finaliza o Hopes finaliza o Bit 7x4 o Apocão aplaudindo o Apocão odeia a face cara eu não odeio Gal mas sei lá velho eu tô comprando essas ideias desde ontem eu não sei porque você viu o documentário você fica falando final é onde tudo pode acontecer eu tô nessa cara eu tô nessa velho você já tá pelos mais fracos né eu já tô vendo o Wonderful tá ligado eu já sei até o porquê velho quem puder aí se inscrever aí no canal do I.M. olha lá já voltamos tá vendo opa aí ó aqui voltou 8x5 depois aí né dos pequenos aí problemas técnicos já estamos com as imagens de volta bomba plantada tava 7x4 deve ter pausado lá aí quando dá esses problemas você acaba perdendo aí o tempo do delay e é isso né caiu o gol TV mas já voltou é o Feio deve ter ganho no último round 7x5 e aí o Nave agora né ganhou é pausse Nave forçou e ganhou também né acho que é isso deixa eu pegar presente o cara tá de 12 ali provavelmente presente é é isso aí o jogo virou é 7x5 o jogo virou 7x5 pro time da da fase e a Nave ganhou primeiros rounds aí quer dizer 7x5 pro time da Nave perdão virou 7x5 jogou muito isso aqui pro Feio olha isso azedou 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 é drama porque é eco aqui né cara amigo mas é o script você não queria você não queria o primeiro mapa da Nave pra gente ou ter 3 mapas ou a Nave quer dizer ou a Phase né você campeia aí com 3 mapas ou ou 2 não sei vambora minuto 40 39 entrada aqui no jogo ah o Joel o Cruel sem cara o pessoal ruxa um pouco mais né nos stages nesses campeonatos nessas partidas aí grande final muito barulho batucada livraria lá biblioteca não está silenciosa lá no dia de hoje aparentemente e o pessoal aproveita pra ruxar velho vai segurando aí é sim x2 aí 10 a 5 a grande final do Major a grande final aí do Major do primeiro Major de CS2 décimo sexto round agora sim o primeiro armado o time da Phase precisa achar aí precisa achar 7 pontos pra pelo menos garantir a prorrogação a Nave precisa de 3 pontinhos pra fechar vamos passando você falou velho vamos apenas nos setores vermelhos e roxos já passamos os 100 mil os 200 mil é questão de de tempo dá pra chegar tá faltando o dedo no like né galera nas cadeiras vermelhas lembra vocês curtem aí a live e chega mais brasileirinho pra torcer com vocês aí aí consegue o Rain devolver é bonita a M4 ali do Rain M4 MLG né Columbus 2016 bonita esse M4 4x3 entradinha aqui tá todo mundo os 3 jogadores do time da Nave estão pro Bombe B o Rain vai tentar segurar não pode morrer vai abrir aqui ó Kerrigan consegue aqui o Rain também nenhum dos dois morre o Biskela tá vivo ali tem né bastante dinheiro o time da Nave Biskela quer dar um prejuízo travadinha da sorte do Biskela ou travadinha da sorte da Faze nossa ele explodiu alguém ali não consegue ali pegou uma aqui o Broke e aí consegue o sexto ponto o time da Faze 3 jogadores vivos a economia também vai dar uma melhorada 10 Nave 6-6 a Pocão eu não sei se aquela hora eu não prestei atenção ou você não falou mas quem são os MVPs os prováveis possíveis aqui Gal da Faze Broke e Frozen e da Nave Wonderful e JL tá muito difícil todos os quatro na briga todos os quatro na briga eu acho que todos os quatro na briga eu acho que muito difícil que saia de um desses quatro mas eu colocaria que né o craque falou ontem uma coisa que eu prestei atenção que assim tem esse rolê do que o cara vai jogar na final no playoff então como os quatro tão bem próximo acho que quem for melhor dos quatro hoje aqui leva e for campeão né é e for campeão eu acho que ninguém consegue é eu acho que é muito difícil alguém conseguir aqui ser MVP sem ser campeão aí velho vamos ver o que que se espera né 10 a 6 17º round é capaz de um MVP do campeonato ser um da HLTV ser outro o hopes consegue uma cubes que ela já devolve no frozen o rain tá ali né o bom jogador da varanda vai travando aí travadinha o underful volta 3x3 tem espaço e tem uma economia aí né tem aí o time da nave ainda tem uma economia bacana principalmente se plantar a C4 hoje aí cara grande final vamos pedir desculpa travadinha não é brincadeira travou aí travou travou Gal voltou voltou vem um minuto vai travar mas vai voltar vai voltar mas vai travar vamos indo tem a paciência tem a paciência bitch muita gente o mundo inteiro querendo assistir velho consegue ali 2x2 só termina quando acaba esse major aqui a gente tá que nem o Felipe da Imperial velho chocado até o final velho só vou comemorar transmissão aqui quando terminar de fato aí né aí M1x2 ele já olha aí ele tinha até um tempinho se ele mata o Broke 10x7 teremos um Ruego não tem muito dinheiro ali o time da nave não plantou tem jogo senhoras e senhores é acho que até vai fazer um semi a nave aqui viu até pode pensar em fazer um semi aí ficaria 10x8 10x8 oitavo round eu tô no i45 44 43 o CSTV né o Boltev ele tá indo tá voltando vamos aí tentando na medida do da alegria do amor e da fé aí né trazer assistir essa final de major é isso hein Kerrigan segurou dois o Bisquela já chegou Kerrigan tá de USP olha aí vai matar não vai matar agora você fica imaginando isso você só tem eu acho que ele não matou não matou não matou não matou beat sem bala e aí é 10x8 a face chegou eu gosto disso aí apocão né para no meio da jogada dá aquele clima ali de tensão você fica querendo é o que é velho é o que é muita gente aí velho muita gente querendo acompanhar velho vambora no momento é 10x8 nenhum campeonato né hoje nenhum já tivemos aí depois vamos descobrir como é que foi as finais do é Indião campeonato da Índia lá mas no momento não tem partidas desafiando aí o major velho pelo menos a grande final deve essa informação aí Gal depois que o Marcos foi eliminado perdeu né o grito gostoso do campeonato cara o campeonato perdeu o brilho velho estávamos pelo Marcos playoffs do CBLU também velho é muita expectativa se puder feir parece que o Arauto fez bootcamp na Coreia e pegou platina velho vamos ver se o dragão de Komodo vai estar pronto também para esse desafio velho ele está sempre pronto ele e o dragão ancião Tigrão estão sempre prontos para qualquer qualquer aventura consegue ali deixou ele o Frozen era uma cilada Frozen que isso veio do lado oposto ali no contrapé dele não teve problema a face já garante aí né vantagem 4x2 o Frozen vai castigando aí a galera que está tentando entrar Frozen que roundaço dele 3 kills será que vem o quarto tudo na mão do Beat dá aquela travadinha para você ficar ali né mais apreensivo o Beat está indo guardar aparentemente vai recuando para onde ele foi ele foi recuou conseguiu deixou a C4 guardou para chamar atenção e vai aí guardar consegui guardar aqui 10x7 10x7 não 10x9 a nave está em choque o jogo estava 10x5 para o time da nave 10x5 de repente é 10x9 é colou total colou total e provavelmente um 10x10 aqui porque o Beat vai ter sacado herói mas a nave vai ter melhor armado vai estar melhor armado de bomba olha lá é bem um semi né 3 smokes 3 moles e uma flash vamos ver o que a nave vai ter preparado aí mas um round que está mais na mão da phase é um jogo que o mundo inteiro quer ver quem está preocupado falando pô Gal mas o jogo dos caras também está travando também não está não está pode ficar tranquilo quem está jogando não está com o jogo travando não Kerrigan consegue devolver o Underful morreu tinha conseguido o Beat a primeira kill em cima do Rain voltar eu não sei talvez está mas eu acho que não está Kerrigan nossa foi arremessado ali e agora Beat será que está esse será que travou o Beat será que travou o Frozen caiu tudo na mão do Ropes 1x2 é agora Ropes só olhando reposiciona ali os dois jogadores o Ropes já sacou que vai ser para o Bombeá só ter calma a gente já reportou aqui né para 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 a organização lá também para a NASA já pedimos auxílio aí para ver se se dá uma melhorada Ops consegui uma bela kill e aí Joel o cruel aparece você viu apareceu e cortou ali movimentos movimentos bruscos né uma baita round baita round da nave cara você fala né Galdo o cara ter algo preparado a K que o Beat guardou até né vai esperar que o cara vai guardar ou não e aí até o Taquinho ontem que estava falando o JL que está jogando muito né ele falou ontem brincando a tática que o Bisquel ia falar JL passa você agora o Beat chamou a responsa nesse round cara ele pegou a K foi ali para o escuro solo pegou a first kill comeu uma smoke comeu a smoke matou o Broke jogou demais e aí o JL que já está numa fase muito boa garantiu o clutch mudou o jogo né mudou o jogo 10x10 ia mudar tudo agora né estamos no 11x9 a nave tem um pouco de dinheiro ainda não sei se vai conseguir plantar como é que vai ser o round aí o minuto 18 21º round está meio powerpoint mas a gente vai seguindo rapaziada o I.M. consegue a primeira kill Joel também o Hopes tinha matado o I.M. a gente está transmitindo pelo Gol TV igual todos os dias do Major Kerrigan olha ele estava no cantinho conseguiu provavelmente essa bomba não está plantada não essa bomba não está plantada não o Kerrigan apareceu ali olha estamos aí a gente vai tentando vamos recebendo pistas aí do andamento do round e aí a C4 realmente não estava plantada e aí finalizado é 12x9 estamos aí Joel ele quer o Bit está querendo também Bisquela 19x11 esse time da nave é GG até a partida está pausada a partida está pausada meus amigos é um belo jogo da nave com certeza está no match point na final do Major map point perdão mas cara o round mudou o jogo a gente sempre fala desses negócios de pistol forçado eco são rounds que podem mudar o jogo e ali para mim muito mérito do Bit ele jogou demais aquele round a Faze está quebrada a Faze vai ter que comprar tudo olha aí o crack queria 3 mapas acho que é um bom começo a nave fechar esse mapa aqui será que não vai ser 2x0 seco nave não? é o próximo mapa é pique da nave então aí são 3 map points né a gente voa né vamos pedir desculpa rapaziada desculpa aí são 3 map points e olha a grana né do time da Faze o Pocão estava falando tem MP foda-se pistola a gente vai na medida do possível é a transmissão interativa você vai imaginando como que vai sendo as kills como que vai sendo os fregs é a transmissão da fé você vai orando para não travar e vamos embora velho uma bela oportunidade aí para o time da nave fechar o mapa né o Frozen descolou o Ropes descolou a kill e ficou ali um a kill de graça sem de HP todo mundo o Frozen ficou com a K né tá jogando é o que mais tá matando ali do time da Faze ó começa a trocação o Ren tomou bastante pressão pitch consegue chegar por trás o Broke também olha o Broke ele conseguiu é 3x1 tudo na mão do Joel ó Joel 30 segundos meu Deus meu Deus provavelmente ele queimou um pouco provavelmente ele queimou um pouco não tanto 82 de HP já matou o segundo não ainda não não matou não os cara tava com pouca vida ele pegou foi a C4 15 segundos rapaziada eu vou comemorar pelo round eu não sei se a gente vai ter tempo de ver ele tá plantando plantou plantou será que matou ó ó ó ó matou x1 meu Deus meu Deus que HS lindo é agora tá vindo ali pela ligação ei ei não ainda não o tempo vai passando não vai demorando ei ei é Joel é Ren é Joel é Joel é Joel grafite que 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 loucura rapaziada pode ter acabado aí né a série de vitórias da Faze seria um mundo injusto o mundo ele não é às vezes não é muito justo velho a Faze top 1 do mundo eliminou o top 2 eliminou o top 3 e pode tá entregando pra nave aí esse título do primeiro major de CS2 da história vamos descobrir agora o taquinho tem algum problema velho o taquinho sumiu velho alguém sabe do taquinho vem aí vamos nessa Faze vamos ganhar porra pulinho roubado do Kerrigan pulinho roubado do Kerrigan 1 minuto e 23 começa a trocação o Hopes já tá ali tomou bastante pressão o Hopes o Frozen dando uma olhada escutando tudo escutou um barulho na cozinha tá olhando olhando esse meio aqui pra ver se tem alguma coisa a ideia também não tomar nenhum pique muito isolado o Underful tomou um pouco de pressão uma balinha do Frozen o Underful já vem ali dominou tomou bateu no amigo bateu no inimigo caiu mais uma kill ali pro Frozen outra pro Broke 2x3 Bisquela e Joel vão ter o espaço aí pra plantar C4 Joel pro El tá pela base deu o reload é ele Bisquela um round muito difícil aqui pro time da Faze o Broke que tá pela base tá com pouca vida é muito complicado ele pegar a kill pra cima do Joel e ainda tem o Bisquela lá pela caverna tá bem bem dividido já foi Joel já pegou a USP ó ó ai aqui azedou pro time da Faze senhoras e senhores nossa a gente tentando operar o Frozen vem que bonito o Frozen 4 kills não foi suficiente vai explodir olha é mensado por cima do muro caraca velho 1x0 pro time da nave pô mas mais um round top do JL né é ele tá merecendo velho é insano ele tá muito clutch zero velho o Frozen já liberou uma M4 pro Hopes ali hein 4 kills ficou com 3.2 fez e forçou 1x0 pro time da nave forçada né M4 ali então liberou pro Hopes M4 Frozen foi ali né 4 kills dá pra ele dropar foi de Eagle time da Faze aí sob pressão velho até o momento pra mim o MVP aí é Joel viu velho desse campeonato apesar do Underful aí também nem ser as estatísticas direito do primeiro mapa ali como é que tava mas no olhômetro não tô com você total Gal e essa final tem um pouquinho mais de peso né é e o que ele jogou aqui nesse primeiro mapa foi coisa séria velho é mas é até não perdão pode falar não não manda manda não não ia falar até a questão estatística que eu tava olhando quando você me perguntou o Joel ganha do Underful em todas as estatísticas necessárias ele tá melhor do que o Underful no campeonato e ele também tá melhor que o Underful em estatísticas no playoff então tá tipo assim corrobora com o seu olhar beleza deu aquela travadinha da sorte eu ia falar Joel em primeiro o Underful em segundo Biguzera em terceiro top 3 desse campeonato talvez a gente vai só imaginando vamos só imaginando aí no momento e aí fomos para as imagens aí imagens olha enquanto não volta eu vou vou aqui vamos no radinho velho eu mandei aqui ó no momento está fez uma talagada 7 nave 1 velho 7 a 1 o Frozen tá aí 10 barra 3 Rain 10 barra 3 e do lado ali da nave o Joel tá com 5 kills temos o IM 0 barra 8 no momento velho aí é blanca o que spoiler F não mas já eu entrei no CS velho eu entrei no CS não tá entrando nada velho o jogo não conecta o jogo caiu velho a dureza a dureza Ops Rain Frozen já estão conseguindo ali as 3 kills é drama tamo no aguardo aí velho Radinho partiu é eu tô velho tô no HLTV aqui já Tigrão já meti ó IM uma kill duas kills estamos aí eu falei velho é difícil só queria terminar esse major com dignidade velho tá tudo anotado que isso e aí acabou acabou o tempo ali ó target saved o Wonderful tava guardando ali provavelmente né conseguiu a killzinha é 8x1 8x1 grafite agora tirasse esse do Wonderful hein mano é mas não deu tempo aí ó fez eu não vou embora eu não vou não vou embora sem mira ali né sem mira HS sem mira que loucura rapaziada olha pelo menos agora não tem delay né não tem tanto delay pelo menos velho o segredo o segredo é ali ó tem um minimapa também no minimapa dá pra gente ver muita coisa ali ó lá ó primeira kill já matou ali no L matou no L o IM ali bonito o Kerrigan tava moscando ali no L meio de lado já caiu aí o Wonderful também cai bela a kill tava dentro do bombe o Frozen mata um mata dois o pessoal entrando pelo L hein o Frozen matou o Beach o Underful agora o Joel aparece por cima ali do tapete mata o Frozen Bisquela também consegue a kill tudo na mão dele e a IM é ele um x2 não tem kill ali né ele pegou uma kill no comecinho do round pra cima do Kerrigan ele tava entrando pelo L velho vamos ver o espaço ali tem 53 segundos não tem a C4 34 de HP pra ele o dinheiro aí né a economia tá curta 8x1 caminhando pro 9x1 eu não acho que Hopes e Broke ali vão conseguir perder esse 2x1 pro IM a não ser que que tenha grafite né pessoal é não vou nem falar pessoal meu Deus olha o que a IM tá fazendo eita ué nossa pegou por trás não matou 19 segundos meu Deus a IM e a IM plantou a bomba um x2 e agora tem o tempo aí 35 segundos e aí o Broke finaliza varado HS ali com a flash do Ropes que jogadinha ali do Broke do Ropes também hein meus amigos que loucura também com essa com essa flash fica fácil né Gal fica ali tabelada né bateu na parede estourou na boca ali do IM e tá lá fase 9 nave 1 tem coisa que é melhor não ver né Apocão tem coisa que é melhor não ver velho F Apocão o Apocão foi F bonito essa flash bonito né bonito eles estavam treinados o torcedor da nave tá aqui falou que não queria o Simple não porque o Simple é ruim mas porque o Simple não está treinado será que agora não era melhor ter o Simple aí nesse momento né nesse momento né você já começa a pensar velho já começa a pensar Fisquelinha a IM ali cara 9x1 é impressionante quando a a o CT da Mirage também vira um paredão não tem muito o que fazer a partida estava pausada 9 pro time da Faze 1 pro time da Nave pela primeira vez nesse Major aí quem está em casa velho não temos as imagens dessa grande final caiu o Gol TV caiu o CSTV não tá dando pra conectar estamos no drama assim que as imagens forem restabelecidas a gente vai voltar pro jogo estamos aguardando velho dois times rodando bem né por enquanto é um minuto tá vira um jogo estudado né tá aqui agora ainda mais depois do pause o Blade conversa consegue ali Hopes e Frozen duas kills no meio tava segurando mais uma kill também do Rain segura todo mundo era round com 5 a cada do time da Nave e aí a gente vem mais uma ali agora consegue a primeira kill o Beat pra cima do Kerrigan que é o jogador do Bombe B vai entrando não sei se vai ter ali né a C4 pra plantar não aparece a C4 né ou aparece não aparece consegue ali plantar a bomba não apareceu mas o Bombe B é do time da Nave C4 plantado os dois com 100 de HP esse 2x4 ele é duro velho esse 2x4 com a bomba plantada às vezes ó lá já cai o primeiro Broke devolve tudo na mão do Beat 1x3 o 2x4 até existe o mundo o 1x3 ele é muito difícil o Beat não consegue sustentar ali o round é 10 pro time da Phase 1 para o time da Nave velho as informações né que a gente tem no momento é que velho calma é que tá voltando né é que a qualquer momento está voltando as informações é que até o momento estão tentando se você soubesse o que aconteceu na final do Major é F né de 2024 ficaria enojado que loucura velho e pelo que vai se encaminhando aqui com a Pocão tinha falado dos MVPs tá pro Frozen né se for pro terceiro terceiro mapa e o Frozen jogou bem mesmo o mapa perdido né e agora tá 15 barra 4 mais de 100 de ADR aí o Frozen é a tranquilidade aí velho Frozen com 103 de ADR 15 barra 4 o Rain também ali né coladinho nele a gente vem 12º round aparentemente vai ser rápido velho vamos ver se as coisas se reestabelecem aí pro segundo tempo pro segundo mapa é 3x3 ops tem ali né 6 de HP consegue o Plant Joel é tudo no Bomb B consegue aqui o IEM já são aí né 3 jogadores mortos do time da FaZe e tem muito dinheiro velho a FaZe o Rain e o Hopes por mais ali que né não tem HP o Hopes vai conseguir a economia pro próximo round e tem que ir pra cima velho 10x2 2 e o Pistol se pá ainda dá pra nave velho vai ter que ser um negócio Joel e aí Joel finaliza o Hopes e a IEM finaliza o Rain 10x2 é fim de primeiro tempo bom Ralf é eu falei eu falei que tinha mais um mas não tinha não tem próximo talvez vai levar o dinheiro pra eternidade ali né opa olha aí ó opa 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 tá aí tá aí imagens reestabelecidas tá aí velho você ouviu o primeiro aqui hein você ouviu o primeiro aqui cara isso aqui tá com uma cara de 10x2 eu não sei porquê impossível navegar esse round é impossível mano eu dropo 20 mil subs na sua string mais 30 mil meu ué cara eu tô quebrado mas milão se o beat vencer ué bora beat porra beat mal mal galera o dobronada a nave ganhou o próximo vamos o dobronada pô fez um round até agora a nave velho um round a odd é toda pra vocês velho não caramba bando de bando de cagão viu velho bando de cagão velho aí é brincadeira velho estamos aí velho vambora na cara na cara na fé na coragem estamos aí 10x1 com cara de 10x2 né 10x1 com cara de 10x2 e vambora e 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 beat que bonito beat chegou o kerrigan também se foi tinha conseguido ali né a primeira kill broke 3x3 bomba vai ser plantada e aí levou aí ele consegue aqui o pra cima do broke o hopes e o rain né tem dinheiro pro próximo round então acredito aí então acredito aí que eles vão ter que ir Joel tá só esperando Joel e aí 10x2 não era né não vai ter próximo round não vai ter próximo round aí vão levar a grana pra eternidade aí agora o segundo tempo velho agora o segundo tempo vambora agora velho agora eu quero ver agora a gente vai descobrir aí velho que passeio hein galera olha a gente podia tá curtindo isso junto maestro mas as 45 do segundo você não acreditou no kerrigan velho eu não acreditei no kerrigan você deixou ele na mão velho você deixou ele na mão velho nada cara eu acredito no kerrigan sempre velho independente de pezola independente de dele tá bem ou tá mal no mapa velho eu sou um kerrigan fã velho vambora velho vambora parece aí ó tem coisa que vem pro bem velho a travadela aparentemente deram um restart lá tá lisinho agora velho lisinho vambora 10 a 2 quem sabe aí né a retomada do time da nave I am pitch eu falei to end the pistol né kerrigan consegue devolver 3x4 crook olha o hops tudo na mão dele o hops que isso 1x3 que isso caraca meu amigo tá lá velho 11 a 2 e vamos de vamos no terceiro mapa também um inferninho quem leva um inferninho hein cara vai ser leve favoritismo fez eu acredito ah não teve conversa aqui esse mapa hein forçada do time da nave nossa senhora hops consegue a primeira aqui o 15 barra 5 ali no frozen o hops tá chegando e falando olha eu aqui né o broke também tá bem o kerrigan vai dar uma olhadinha consegue aqui pra cima do beat o quem consegue também aqui o pra cima do iam consegue todo mundo aqui velho vai ser uma chinelada hein que loucura tamo falando de um 13 a 2 numa final de major aí na escolha da nave olha o torcedor que não queria que o simple entrasse eu não sei não velho a nave ganhou o pistol né Gal tava 1 a 0 nave esse jogo tava 1 a 0 nave JL verdade verdade aí o frozen fez 4 kills dropou 1 em 4 por hops 10 a 1 caramba pode crer bem lembrado 12 a 2 agora aqui a gente pode ter mais ou menos o rolê né do spanko spanko eu sei que não foi lá muito spanko mas a gente pode ter o terceiro mapa inferno que também tende a trazer partidas equilibradas né uma grande final inferno né cara a última final inferno talvez que a face jogou será que foi a da cloud9 eu pensei nisso também aí frozen devolve de novo não claudião toma marreco ergan 1 de hp no joel pô vai ser um mapa bem interessante ver velho porque a nave tem uma inferninho bacana tem tem vai ser jogal mas a inferno da face é muito boa também né muito boa é um mapa muito bom da face ó o frozen teve ali né ajuda o broke que ficou atirando no beat o frozen vai passando molotov he he 3x3 bombe a é do time da face round tava até né um pouquinho bom pra nave já não tá mais o joel vai chegando por trás o frozen acho que não escutou nossa o joel tá meio ali em choque com 7 de hp com 1 de hp né ele ainda deu hs cai o bisque ela tudo na mão do wonderful e aí finalizado face 13 nave 2 caramba velho resposta rápida imponente caraca né deixa o like aí vambora terceiro mapa round 1 face então começa de TR a nave tinha vantagem aí da escolha nave de CT face de TR a gente consegue a primeira kill vai girando bro que chega molotov ali no quebrado nossa a Yem tá tentando dar um suporte ali pro beat que tomou hs foi melado ali na cara 5x4 bombear é do time da face c4 plantada I am I am cortado 4x3 ficou ali né 1x1 já cai aí mais um já viu também aonde tá o broke o beat foi aí falou calma calma volta aqui é tudo na mão do kerrigan e aí 1x0 pro time da nave pelo menos plantou né pode forçar ou não esse segundo round time da face nave 1 face 0 aqui acabou não tá só começando Gal eu só preciso do tempo que eu acho que o meu tá dizendo vai falando aí o de vocês 14 13 12 fala aí 11 10 9 9 tá tá todo oito tô junto valeu não não acabou mas é legal o round da nave hein desculpa muito legal porque a nave acabou dando ali o xux e o bombe mas conseguiu ganhar velho conseguiu manter algumas posições ganhar algumas trocações importantes e ganhou segundo round de jogo Frozen ele que tá brigando aí pelo mvp do campeonato consegue a primeira kill tá brigando primeiramente pelo campeonato né já é levado bisqueleta ousado hein Frozen a gula mata o homem é o preço o Kerrigan virou e falou vem comigo vem comigo todo mundo com a morte morreu um dois três um e quatro tá aí pode vir comigo acredita falou que abriu o mar vermelho veio um tsunami ali em cima do Kerrigan e da galera 2 a 0 sem plantar a C4 a nave vai começando bem lisinho até o final e vambora velho caramba quem vai ser estamos aí né vendo a história ser escrita na nossa frente velho primeiro major de CS2 grande final eu fui eu estou né e grande final então no mapa que foi remodelado o inferno né legal é CS2 um mapa do CS2 né o remake hopes consegue ali levou o beat não tem ninguém pro bomb não sabia disso né o IM fez uma molotov lá pra cima do tapete o Frozen tá esperando pra ver se vem alguém mais um smoke ali aguardando não apareceu né o bisquela bisqueleta tá ali ó ai o Kerrigan falou vem vem e aí tirou a mira o Kerrigan ele é humilde ele tá passando só pra dar agude Joel Joel ó Joel só segurando o ângulo ainda tem duas balas puxa o reload porque tinha a molotov agora Joel o cruel o IM vai girando tenta acertar a galinha não acerta o animal é esguio né a galinha ali corrida pelo plant hein ah parou o Rain cara ele não precisava ter parado esse pá quis tentar velho ele quis tentar dar uma bala ali nessa daí ele já garantiu que não tem como mais ganhar esse round velho um 2x3 cruzadinho eu acho que até existiu muito velho ó aí ó 3x0 plantou também né plantou no round passado a phase fez uma volta pro meio né após aquele domínio da banana o frozen deu uma estendida um pouquinho mais mas essa volta pro meio faria sentido porque após esse domínio da banana os CTs ficam com o meio daquela região e pode deixar A mais fraco enquanto redomino ali ou algo do chip pode causar rotação mas acelerada aí na B um 4x3 né poderia ter ter sido evitada trabalhar mais um round um pouquinho mais de tempo apesar de ter matado os dois da banana o Kerrigan ele tá se sacrificando né Taquinho ele até o momento ele tá sendo dá um tá zero é ego né de ele pô eu passo aqui eu pulo eu abro eu morro e vocês matam eu só quero ser campeão né é assim que faz 3x0 quarto round você tá junto Tigrão senti que você ficou um pouquinho atrás não ficou não 31-30-29-28-27-26 eles estavam 2 segundos na frente eu vou dar uma bimbada aqui no final você acha tá tem a Hezinha já matou ali o primeiro de He 4x5 Kerrigan ó de novo ele tá louco pra atravessar uma smoke na zela ó é o Kerrigan aí você tá né existe uma talvez uma diferença entre ser humilde e ser ser maluco né a smoke também que o CT deixou hein Joel olha deixou a smokezinha ali no capricho talvez ali tenha sido até de forma culposa deve ter estourado a latinha na mão dele smoke flash vai entrar Joel tá escondidinho na tripla Molotov não foi pra lá estão esperando vem mais Molotov Joel aparece tudo na mão do Hopes consegue a kill tá esperando aparecer Hopes ele é perigoso 14 segundos era 1x5 já tá 1x3 quem sabe chegou a hora do grafite quem sabe ah os prós nunca plantam direto né os prós nunca plantam direto tá aí 4x0 velho aqui eu não sei era muito importante ali o plantezinho né se não vai ficar jogando aí round vamos ver tem dinheiro também né o time da face partida pausada partida pausada cara começo muito bom da nave os rounds estão bem controlados a nave acertando bastante rotação achei até que a face cara agora não meio que né arriscou que não ia ter ninguém no bombe eu sei que tem muito lugar pra olhar mas talvez se eles tivessem um pouco mais de carinho ali também você não sabe quem apareceu Apocão como assim quem apareceu ele o corvo a face começa a chegar no pico do corvo nenhum indício de corvo na área nenhum nenhum cara eu não sei não dissemine desinformação o corvo não está nem perto do local ainda cara o corvo ele está sobrevoando pelo menos tigrão vai ter carne podre aí daqui a pouco vai ter carne morta velho o corvo ele está olhando olha lá lá do céu de longe pode crer ele ainda não sabe efeitos sonoros ele está vendo que tem uma briga ali rolando velho daqui a pouco vai sobrar alguma coisinha pra ele aí velho 4x0 passou 1 passou 2 ali pelo campanário tem né 3 ali está o padrãozinho dos dois times um domínio ali né meio modesto da banana pelo CT o TR também fica dando todo mundo olhando a banana né sem saber quem vai ficar com ela 3 no bombear também do time da nave é agora velho 55 segundos o time da 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 face né pausou forçou ali não tem a W tem até né bastante utilitária o time da nave é uma economia boa hum disse que ela consegue mas está ótimo uma duas o hopes matou o amigo nossa o hopes acabou matando o ren joel é um x um x não né o hopes ainda está vivo com pouca vida agora sim é só o kerrigan nossa senhora meu Deus embrasado embrasado é o choke da face tigrão 5 a 0 a partida está pausada novamente a nave a camisa está chegando a nave vem para ser a primeira campeã mundial do major de CS2 que loucura o problema era o simple rapaziada o jogador da década era o problema da nave é tenso velho cara a face a gente já nos deu vários motivos para acreditar que pode voltar nesse jogo mas é uma final o último mapa de uma final do primeiro major de CS2 e a nave está com 5 a 0 na frente embrasado e não dando não está nem plantando a pocão é aquele a gente não viu muito da miragem mas me parece mais ou menos o que a face estava conseguindo conseguiu na miragem e vamos embora nave 5 face 0 velho vamp chegou a hora de empurrar de botar de colocar já são quase 80 mil aqui nas cadeiras roxas nas cadeiras vermelhas já passamos também dos 35 mil então velho quem puder é agora é agora se espalhem aí nas cadeiras tem aí mais 20 30 também no twitter vamos embora está quase chegando nos 200 que a gente falou para essa super final soca o dedo no like no gal pessoal das cadeiras vermelhas vamos aí que agora no like no like soca o no like é counter strike no gal leis taquinho a hashtag correta utilizem aí a hashtag e vamos embora tem aí o round tech nine é o pistolete o round pistolete do time da face começa a trocação já se foi o carry gun primeira kill consegue frozen devolveu 4x4 bombe b é da face c4 plantada 4x4 bombe plantada nossa o beat conseguiu matar o friend ele ficou num lugar ali que a galera nossa nossa que isso beat grafite grafite 4 kills caramba 9 barra 2 que loucura rapaziada que loucura que loucura mano olha isso é 9 barra 2 no beat é 9 barra 1 no joel definitivamente o mvp desse campeonato se a nave ganhar o underfull está raquítico mas está participando de leve e aí tem o iem que está sossegadão e o gênio o carry gun finlandês bisquela é mas o beat eu não sei né vai de cada um beat eu não sei como é que né ele não estava não foi o campeonato muito né destaque o destaque o maior foi pro jl e pro underfull mas o beat pode até ter aquele prêmio que o crack gosta de falar o crack da final né ele está jogando muito bem velho ele está jogando muito bem o anciente dele foi muito boa velho é ele teria que abrir um pouco mais do joel né até o segundo mapa ali o joel ele eu acho que ele ficou com 26 kills e o beat 28 poderia acho que tem que abrir um pouquinho mais velho o beat está escutando tudo isso vamos ver vamos ver ah ele está escutando não o que a gente está falando olha está escutando toda a movimentação beat consegue aqui ó molotov aqui eu te molotov me molotov aqui eu te molotov me atira aqui eu te atiro me taca coisa aqui eu te taco coisa ele está querendo ó beat grafite ace 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 eu falei que ele precisava de um pouco mais mano como é que ele não sai correndo é F travadinha travadinha nossa foram 6 rounds tão gostosinho velho nossa nossa mas bizarro o jeito que o Nave está jogando esse CT aí batendo bastante não está deixando opa caiu a folha não está deixando executar nada nossa agora é orar rapaziada agora agora é orar é mas acredito que o jogo está pausado viu velho porque aqui está 6x0 eu fui dar uma olhadinha aqui como quem não quer nada e e o scorebot também está travadão agora não tem mais scorebot do HLTV também rapaziada agora agora não tem nem do HLTV peraí agora voltou agora voltou aí ó voltou agora voltou eu peguei o seu Taquinho eu peguei o seu tá aí ó no momento 7x2 a IEM Bisquela estão aí 8x2 8x2 velho é drama rapaziada é drama é drama clown fiesta absoluta sério mesmo décimo primeiro round nave 8 e com dinheiro né o time da da FaZe não está com muita grana ali veio de Tech9 P250 Galhar AK a gente vai esperando aí não sei se vai cara existe um mundo que não tem a volta rapaziada o jeito que está acontecendo aí existe um mundo que não tem a volta velho tá anotando tudo olha esse aí você vai ter que anotar grifado viu Taquinho cara esse aí você vai ter que marcar texto aí velho Wonderful I Am consegue ali duas kills e é entrada ali né pelo Nip foram duas kills ali o Rain conseguiu matar o I Am Wonderful já é a segunda kill o Wonderful estava debaixo do Kogu ali né pegou as duas kills ali debaixo no Xuxa Joel mata o Frozen que estava voltando para B na banana e aí tem apenas o Rain 34 de HP uma Tec9 um sonho e vamos velho pode voltar a qualquer momento velho Joel finaliza é 9x2 velho caramba que chinelada aqui de CT hein nossa senhora é o Batman tá 011 nossa velho eu vi só agora também nossa velho mano é uma loucura velho quando eu falo que esse negócio de assistir o documentário ali do CSGO essa final de major ela engana pra caramba velho é muito duro essa final de major me parece não sei as estatísticas mas me parece que ela é mais pro time azarão do que pro time favorito velho ao longo do tempo nave 9 phase 2 antes de começar o major de Paris a Vitality era favoritaça velho não era né ah era junto com o Heroic era junto com o Heroic né mas o carrega 012 no Ralf nossa 012 o Underful matou o Kerrigan primeira kill e cara foi isso o Kerrigan mesmo 011 ele com certeza se jogou pro Frozen conseguir fazer a trade o Frozen abriu espaço matou um matou dois C4 foi plantada esse ponto aí pode botar se acontecer nas costas do Batman velho 2x2 Beat e Joel contra Rain e Broke cai o Beat tudo na mão do Joel e aí finalizado tá aí Broke 9x3 o 9x3 engana e o Kerrigan do jeito que a trade foi ali ele começou morrendo pro Underful e o Frozen já matou o Underful na sequência com certeza o Kerrigan já cortou alguma smoke ali não sei o que ele aprontou vamos ver né vamos ver ó no momento sem aí né vou até dar uma olhadinha se conectar no jogo aqui nesse meio tempo aí mas no momento tá tamo abalado velho e o pior de tudo isso velho é que eu quisiquei velho que ontem eu tava tenso a Letia ainda me perguntou eu falei assim eu só quero terminar esse Major com dignidade velho você até mandou o G2 embora Gal pra terminar o Major com aquilo eu até torci contra cara pois é podia tá G2 aí taquinho olha tá aí a minha dignidade velho olha 9x3 1 minuto e 20 segundo tempo o time da Faze aí precisa né fazer a magia agora vamos ver velho né torcer aí pro jogo se estender um pouco mais o Gol TV pode voltar a qualquer momento e seguimos velho beat rain devolve rolando ali entradinha no bombe ó o Underful já levou leva o segundo mas morreu né o cara do bombe o cara da areia ali que tava no tapete headshot C4 tá plantada 4x3 é praticamente impossível a nave numa final de Major entregar esse 4x3 com a bomba plantada aqui no bombear velho inferno é um dos né pra mim o mapa aí com mais vantagem do TR depois que a bomba tá plantada já consegue aqui o ali Joel pra cima do Broke já caiu também o Frozen morreu todo mundo Kerrigan 0 barra 13 no momento 10 pro time da nave 3 pro time da Faze que loucura que loucura cara a nave perto de ser campeã com velho com né dois jogos muito controlados até podemos dizer velho verdade velho o primeiro mapa aí foi 13-7 não foi? 13-7 13-9 mais assim foi um 13-9 foi um 13-9 tranquilo eu entendo que tem esse lance esse 13-9 em que você não teve o momento que você ia perder a partida né tem isso daí velho né 10-3 caiu ó hops olha o forçadinho velho forçou tudo mas aí já caiu o hops caiu o rain caiu o frozen entrada de novo mais um aqui o meu amigo passaram o trator em todo mundo só sobrou o Kerrigan lá no Bomb B AC4 já tá plantado o Kerrigan tá com a sua P250 ele só quer pegar um frag velho ele só quer pegar um frag por um frag Kerrigan um frag caraca eu não sabia que ele tava 0-13 ó aí velho é duro apocão tem coisa que era melhor não saber velho Kerrigan é ele só quer uma ultrapassagem apocão uma ultrapassagem velho Kerrigan isso é mancada na moral não é mano nem o nem o único hater do Kerrigan tá torcendo pra ele não matar nessa final nesse último mapa velho é isso é verdade velho e aí ó ó ele já não morreu esse round já é um avanço tá ligado isso daí ó ué não dá pra ele falar que ele morreu todos os rounds apocão tá 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 que script doentio é esse velho que zoado sacanagem é muita sacanagem o cara joga pra caramba contra o Spirit contra a Vitality é final é terceiro mapa é muito duro velho é muito duro 11 a 3 partida pausada velho pode falar Itaqui se o Bich ganhar aqui eu perco meu troféu individual jogador mais novo vai ser bicampeão do Major caraca se o Bich ganhar aqui né é nossa ele nasceu em janeiro 5 nasceu em janeiro 24 nossa mas valeu Taquinho valeu 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 quantos anos aí né é cara é a perpetuação do esporte é quando os recordes continuam sendo quebrados tá ligado você tem que é o ciclo da vida velho é o ciclo da vida quem sabe você não vira o jogador mais velho a ganhar dois Majors olha aí olha aí ta ligado 3 no caso não mas assim entendeu apocão ele duas vezes com idade avançada ganhou um Major entendeu sim olha lá olha Frozen vamos Faze Clã pelo Taquinho vamos Faze Clã eu senti uma parada eu não sei se a Faze vai virar esse jogo é é o que eu tenho pelo scoreboard é o que nós temos eu não sei como é que tá a entrada no bombe ou não somos uma pátria torcedora Tigrão essa aqui foi na B viu Apocão foi na B olha o xizinho ali no minimapa é então mas eu não sei se eles estão entrando 4A tá ligado eu só sei que um morreu ali na B cara ó com certeza o Bisquela veio pegar a informação na B subiu em cima da Smoke morreu o time tava pra entrar no outro bombe e aí ficou meio que na tensão no drama 18 segundos ou pode ter travado o scoreboard também porque já são 14 segundos e nada aconteceu agora entrou começa a trocação no bombe A 3x3 bomba vai ser plantada 6 5 4 Kerrigan Kerrigan bomba plantada ué ah Apocão ele matou né eu achei que o Kerrigan tinha ganho não já é demais calma é só né cara pareceu que o Joel matou o Frozen com a assistência do Kerrigan pro Kerrigan pegar uma kill ele chapou o Frozen de bala ainda velho olha lá pra ele pegar essa kill ele ainda chapou alguém de bala velho nossa senhora 12x3 é GG ou é OT rapaziada aqui acabou velho tá acaba logo né velho acaba logo velho que doida eu vou fazer eu vou homenagear Olof Meister do mesmo jeito que o Olof nunca mais viu aquela inferno que ele perdeu eu me comprometo a nunca assistir esse mapa aqui velho vou ficar com esse mapa pelo scorebot velho eu não vou assistir o Kerrigan ficando um 14 velho não tem o porquê eu assistir isso aqui as imagens isso aqui depois velho não tem o porquê velho vai ser uma partida que vai ficar pra minha imaginação 12x3 GG ou OT não é melhor de 5 a nave no momento tem 9 PGL CS2 Major Copenhague em 2024 Championship Points velho é isso a nave está a um pontinho de ser a primeira organização campeã de um Major de CS2 no Major de CSGO foi a Fnatic né que ganhou ali agora no Major de CS2 está sendo a nave a M já mata o Ren Beat já mata o Ropes Bro que consegue devolver ali o Ropes tinha matado a M também Bisquela já plantou bombear foi só foi full bombear 3x2 bomba contada já vem aí o pedido de pagar do Taquinho caraca Bisquela campeão velho Bisquela campeão neste momento pode comemorar pode soltar o grito está aí Frozen 1x3 cara quem vai ser o MVP né o Beat ele ficou acima ali né do Joel o Joel pega o último kill e acabou 13x3 fim de papo a nave é a primeira campeã da história do Major de CS2 senhoras e senhores loucura total velho Bisquela mano ganha seu primeiro Major aí como capitão a IEM de um dos melhores se não o melhor jogador do Major passado foi provavelmente estatisticamente o pior jogador do nave agora e vence o Underful que veio pra substituir Simpo o Beat o melhor Hulk de todos os tempos e JL o MVP Gal Joel MVP né isso é ele velho é parabéns Joel você é o monstro velho